Então vai. Fala aí, galera! Fala aí, galera, que eu... Ô, jumento! Fala aí, galera! João! João! Um, dois... Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Karoma, e hoje eu estou aqui nesse vídeo de Minecraft com o mod de More Creators. E estou aqui com um convidado super especial, esse lindo, gostoso, tesudo, lindo e cheiroso, mais lindo de todos, Pigman! Ah, obrigado, Karoma, eu sei, eu sei disso, obrigado. Meu Deus do céu, esse daqui é muito autista, fala sozinho demais. Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Karoma, e estou aqui nesse vídeo de Minecraft com o pedido do Pigman. Não sou fedido, Karol, passei até desodorante, ó, está subindo aqui, ó. Esse daí é o peido, só nojento do caramba. Você também está peidando, então. Não, o meu é... Na verdade, a gente passou desodorante, a gente passou desodorante. É, é Ricksona. O meu é Axe. É, é, é. O meu é Avanço. É, que merda. As mulheres avançam. Nunca ouviu falar no Avanço? Não. Nossa, Pia, desodorante é antigão. Você é louco. Bom, e quer falar já, Bigman, do Poké Cube? Não, vamos falar do mod do Divine. Bom, então tá. Que é complexo pra caramba. Hoje nós iremos para o Nether. Nether, 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 Nether. Os primos ruins lá. Vamos ver se o... E a gente vai procurar os primos do Pigman, galera. É primo, né? Né, irmão, não? É, é parente próximo, assim. Próximo, meio distante, assim. Sei lá, é uma... É uma linguagem diferente. Você tem prima lá também? E essa ovelha aqui, ela é cheater, cara. Ela apareceu sozinha aqui, ó. Uma ovelha marrom. E já que ela ficou junto com o Wilson aqui, eu vou deixar ela aqui. Ah, mas ela ficou muito feia sem lã, né, cara? Ela fica. Você é maldoso, cara. Você dá... Ela não vai ficar... Ela não vai pegar lã aqui, cara. Que feia que ela ficou, né? Mas tudo bem. Ela fica mais... Ela fica peladinha, fica parecida com o Wilson daí. Ai! Não! Não! E escorrer com a minha espada? Ficou com o mundo, vida! Tadinho. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Ela... Pelo menos assim, o Wilson vai ter com quem se divertir aqui. Então tá, conversa com ela. Não é essa música que ela estava tocando? Eu não sei, mas me lembrou essa. É aquela romântica lá que toca no... No... Aquela que eu coloquei no vídeo lá de Hunger Games, quando o mãozinha se declarou lá. Eu não vi. O que? É. Eu sei, Rui. Joguei um verde pra ver se você ia falar que viu ou não. Ah, Pia! Ih! Ah, mas a gente não vai conseguir domesticar os meus primos. Que tem que ter mesmo? Que eu esqueci. É... Acho que é Blaze e Rude. Ah, mas a gente spawnou do lado do bagulho isétil lá. Ah, então a gente vai... Nossa! Nossa! Na moral, volta, volta. Volta pra água lá. Eu vou tirar um print de você entrando. Vai, bem vindo. Cara, na moral, isso daí parece um... É, tá, deixa eu ver. Grande. Seu pé regula? Nunca ouviu isso? Não. Menina perguntou isso pro Pia. Seu pé regula. Seu pé regula, as ideias. É, o cara é grande, entendeu? Seu pé regula. Que bosta é essa, velho? Nunca ouvi na minha vida. É, mas tem essa. Essa é da minha época. Ó, a gente veio aqui pro Nether em busca de um minério. Você trouxe a minha picareta? Tô, tô aqui. Eu ia te dar ela. Eu ia falar isso agora. Você fez uma pra você? Não. Tá, eu tenho... Ó, em busca desse minério vermelho aqui, galera. A gente tá vindo mais em busca dele. É que o meu mapa não carrega, tá? E vamos matar a Blaze Hood porque a gente vai tentar dominar os primos do Pigman. E a gente vai pra casa das primas. Dá pra domesticar porco. Então a gente vai domesticar. Porco! Porco! Vai ser o amiguinho do Wilson. Pior. Tadinho. O Wilson é tão forever alone. Tão solitário. Ó, cadê o meu Beethoven, cara? Porque o Bob... O Bob... Até na série o Bob morreu, cara. Galera, eu não queria dizer isso não, mas... O Pigman, quer dar explicação aí? Ah, é verdade. Então, galera. O Bob é o cachorro do caroma. Pra quem não sabe, tem o vídeo ali de homenagem, blá 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 e tal. Blá 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 e isso com o Escafachê. Algumas pessoas choraram lá de emoção que tal. Nossa, meu Deus. Tá. Existe uma coisa que os cachorros, eles têm um instinto deles. Onde que você tá? Não sei. Eu tô esperando você. Você sumiu. Nossa, eu tô muito... Eu já tô longe, já. Tem uma coisa que os cachorros, eles têm, é um instinto deles, que quando eles estão chegando nos seus últimos dias, eu tô indo pro portal, eles saem de casa, eles se afastam de todos e de tudo. Eles vão pra um lugar, ficam isolados e morrem lá sozinhos. Então, eu deduzo pelo tempo que eu... Não, não é deduz, né? Porque o cachorro, ele viveu, pelo que eu vi lá o caramba falando no vídeo, viveu desde que praticamente ele nasceu. E então, pra ele fugir de casa, provavelmente foi por esse motivo. Ou você ia por maus tratos, mas eu não maltratava ele, como vocês viram, eu gostava demais dele. Na verdade, o cachorro, ele não sai de casa por maus tratos, porque o cachorro, por mais que você maltrate ele, ele sempre... Mais ele gosta ainda. Sim, sempre ele vai querer. E o meu PC lagou um monstro aqui, tá? O meu deu uma bugada nojenta. Cadê a minha picareta? Tua picareta tá aqui. Nossa, eu não devolvo. Não devolveu. Vou fazer uma escada pra gente subir, então, hein? Por que você não quebra a pedra do Nether pra gente subir é mais rápido? Ah, porque assim vai ficar uma escadinha mais elaborada e melhor. Então, eu vou aproveitar e falar do Pokécube. Então, galera. Sim. Eu e o Karoma, não. O Karoma e eu vamos começar uma série de Pokécube. Ah, tá. Eu ia gritar, mas na minha série, no meu canal, eu não vou ficar gritando igual um idiota aqui. Pode gritar. E... Não, não. Obrigado, eu não tô empolgado agora. Eu perdi. Não, eu não tô mais excitado pra gritar. Grita. Deixa que... Não. Quando eu perdi o T grandão. Grita. Entendeu, né? O T grandão, né? Não, não entendi. Não entendeu o T grandão? Como é que é um T grandão? Então, T grandão, entendeu? Ah, Tzão. Ah, cara. Eu espero. Então, é... E vai... Só que nós dois íamos gravar junto, né? Só que eu andei pensando. Não vai ser legal. Não vai ter muita emoção, assim, se nós gravarmos juntos. Por quê? Porque o pessoal vai querer assistir só em um canal. Então, pra tornar um pouco mais emocionante, assim, pra vocês ficarem... E também pra ajudar vocês, né? Porque, assim, vão ter dois vídeos por semana, né? E em dias já seguidos. Que, no caso, é sexta-feira e sábado. Nós vamos fazer da seguinte forma. O primeiro capítulo vai pro canal do Caroma. Que vai ser... Em um dia que a gente vai decidir, né? Se tudo der certo, vai ser na sexta. E o meu vai ser no sábado, que seria o segundo capítulo. E assim, sucessivamente. Substitivamente. Tipo, o terceiro vai pro dele, o quarto vai pro meu, o quinto vai pro dele. Então, vocês vão ter dois episódios por semana. E... Um dia no canal de cada um. Só que, tipo, vai ser a gravação... Vai ser a gravação... Explica pra eles, que eu acho que ele ficou um pouco claro. Se a gente vai gravar junto, ou se a gente vai gravar separado. Vai ser uma parceria. Vai ser uma parceria gravar junto. É por isso que nós não vamos gravar ao mesmo tempo. Porque nós vamos estar junto. Então, fica um pouco mais organizado. Porque, quando o vídeo é pro canal do Caroma, ele que comanda. Ele que leva aí, ó. Ele que fica me levando pros lados, ó. Não sou eu que falo, vamos por ali. E quando o vídeo é... Quando o vídeo é pro... É, parece eu jogando Hunger Games e os meus inscritos atrás. Ô, Caroma! 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 Caroma, olha aqui, Caroma! Tô! Tô, Caroma! Tô! Tô, Caroma! Devolvei, eu vagabundo! Não, já era! Perdeu! Eu peguei o realm. Ali, não, eu tenho que te devolver. Eu posso te dar kit, o ritmo. Não, você tá louco, mano. Meus inscritos vão lá no teu canal pra te dar dislike. Mas eles estão meus inscritos também. Então eles podem te dar dislike pra você ter roubado meus itens. Tá, mas a gente deu a volta que... Eles viram que você me deu os itens. Não, eu só tava fazendo um exemplo. Então, acho que eu terminei de falar. Então é isso. Quando o vídeo é pro meu canal, eu que comando. Então nós vamos fazer meio que alternado. Um dia ele vai comandar, né? Ele vai falar o que a gente vai fazer. E no outro dia, eu... Caraca, eu tô meio perdido nesse castelo. Ah, eu acho que eu sei. Ah, esse castelo, ele é grande demais, tá ligado? Tipo, ele vai ter... Ah, eu acho que eu achei. Não, eu acho que não. Por que tá sem mob? Não tem nenhum porco. Para e pensa. Jumento que eu sou mesmo. Puta. Eu tinha deixado no Pacífico. Para explicar esse pacífico aí nosso, que vocês vão falar... Ah, você é só chefe. Ah, não com essa voz de retardada, assim, porque vocês não são João. Nossa, eu tô ouvindo. Mas acontece o seguinte. O Pimman tava enviando o vídeo. E a gente tinha que gravar. A gente entrou e tava... Onde você tá? Aqui atrás de você. Olha pra trás. A gente entrou e tava bugado. O mapa. O louco! Sai daqui e você faz! É o espeleto do... Do Eater, né? O que ele dropou? Osso, ele não dropou osso. Dropou osso e mais algum negócio preto. Vamos ver. Vamos matar um aqui. Bom que a gente tem pilhagem, né, cara? Pilhagem é muito bom. Tá, continua. A outra aqui. Pilhagem, ele dropa mais itens do mob. Ah, ele dropou a cabeça dele! A cabeça! É meu! É pra invocar o Eater, que esse daí... Cara... É? É? Aqui, ó. O Eater Skeleton Skull. Você não tem duas aí? Não, tem um só. Acho que o outro você pegou. Não, não peguei não. Tá, cara. Olha, eu tô ouvindo o Blaze. Eu tô ouvindo o Blaze. Eu também. Mas eu acho que é pro outro lado. É aqui em cima. Eu acho que é pro outro lado. É! Vai lá pro outro lado que eu vou por aqui. Daí eu te vejo no mapa. Achei, 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 corre! Ai, meu Deus! Eu achei. Eu achei aquelas plantas do Nether, lá. Vou pegar. Vou comer um bacon aqui. Vem cá, vem cá. Eu achei. Eu achei. Ah, eu tenho... Eu não morro. É Blaze, cara? Nossa. É um Blaze, velho. Você tá com medo dos mobs do Minecraft? E com o ringue ainda. Hã? E com o ringue ainda. É, a gente tá invencível agora. E é um spawner aqui. Ai, caramba. É, sempre é spawner, né, velho? Morre. Morre, satanás. Mas são dois, então eu vou no outro lá. Corre lá. São sempre dois. Deixa eu ver onde que é o outro. Cadê? É, morre. Ah, não tem príncipe. Quantos Blaze a gente ia precisar pra dominar seus primos? Sei lá, vamos pegar alguns aqui. Eu tô com nove já. Nove? Ah, por causa da espada, né? Eu nem lembro se é Blaze, cara. Minha espada tá com um... Sim, três. Tá, vai matando aí. Vai, vai matando aí. É... É a pilhagem? Ah, que dropa mais coisa? É. Eita, jovem. Treze. Eu vou dar uma olhada aqui, ter certeza se é mesmo Pig que a gente... Que é se é Blaze mesmo. Tá. Mobs. Pets. Pets aqui, ó. Tem o Wolf. Ó, o Moon Wolf. Olha, tem outro. Tem... Low. Esse Moon Wolf vai... Eu vou dar o nome de Bob II. Cadê o... Ah, aqui, ó. Hell Pig. Vamos ver. Aí, tem 15 já. Tá, eu acho que... Acho que dá. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Tá. Ai, ai, ai. Hell Pig. Coi, 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 coi. Corpo do Inferno são uma multidão domável que desolvam na areia... Tá, você sabe. Aquela areia da alma. Porém, eles têm uma taxa de spawn baixo. Eles são domados com pó Blaze. É pó Blaze. Como é que faz pó de Blaze, cara? Não sei. Como é que faz pó de Blaze? Será que não é pó de Blaze, rude, nano? Aqui. Blaze Powder. É, pó de Blaze, rude, nano. Pó de Blaze, isso. Tá, então já... Ah, só tenho 12 aqui. Só com os que eu peguei aqui. Vamos, vamos atrás. Pó de Blaze, uns parques. Ah, deixa eu marcar. É. Deixa eu marcar aqui, né. Segura os Blaze, rude, direito aí. Os Blaze e coisado, hein. Normal que eu já fiz pó já. Cadê? Aqui. Ai! Ô, filha da mãe. João! Nossa, é muito boa essa filhagem em dois. Tô com 22. Ah, o spawn dele é difícil. É difícil de spawnar, mas a gente tem que achar bastante... Por que você tá correndo olhando pra mim? Ai, caramba. Não acredito que eu bati no pique. Ah, ele é fraco, cara. Ah, mas agora vai vir um satanizeira de monte aqui, ó. Não, é só... A gente não tá jogando no Hero Prime. Ah lá, aí. Ah, mas porque eles tão próximos, né. Se quer o quê? Ô, bicho! Ah, que susto. Eu pensei que era o... Eu pensei que era... Sai fora, primo. Vocês são fracos. Eu sou mais desenvolvido. O que vocês tão... Ai, ai. Menais, gente. Olé! Ó, mais Blaze. Ah, então tem mais um spawn aí. Não, mas eu quero achar teus primos. Eu sei, mas a gente tem que achar bastante... Ó, um magma... Magma Cube. No More Crater, você põe coxa nele e ele vira esse bicho aí. Nossa, olha tanto de magma... De... Creme de magma. Creme de magma? Magma Cube. Um creminho... Um creminho... Um sorvete! Caraca, olha onde que nós estamos. Se a gente mergulhar na lava, eu acho que a gente não morre. Aham, certeza. Vamos lá. E aí, eu morri. Aqui, ó. Não, a gente subiu aqui, ó. Nossa, você fez uma escadinha? Tá. É... Não se esqueça do nosso objetivo também, de pegar os... É, eu tô... É desse, né? É. É. Torch. E Torch. E Neterit Or. Aí, a gente... Queima ele e vira Neterit Aingoge. Onde você tá indo? Tô procurando... Eu tenho um lugar aqui que eu vi, porque eu vim buscar bastante goldstone aqui. É... Goldstone? Glowstone. Glowstone. Daí, eu achei um lugar que tinha muita, muita areia daquela, da alma, assim. Ó, tem mais uma pedra aqui. E tem mais uma lá. Se você quiser pegar os gomelinhos... Não, pra quê, gente? Não precisa. Não estamos com fome. Tô ouvindo um ghast. Cara, eu tenho um nojo. Eu tenho uma raiva. Eu tenho um ódio de ghast que você não tem noção. Eu gosto de ficar rebatendo. Ih, tem aqueles bichos-aranha lá. Bicho, cotoco, BR. Ai, ai. BR. BR. É, cara. Assim que a gente fala no LOL. Cotoco, seu cotoco, BR. BR é normal, né? É, BR porque é BR, né, cara? Cotoco. Que é brasileiro. Cotoco! Cadê ele? Ali! Olha um monte de areia da alma lá. Não, eu não consigo. Eu consigo ver até os um pigma aqui na frente. É, é, terra da alma. O louco. Olha, dropou uma parada diferente. Eu vi. Cadê? Deixa eu ver. Molten shards. Joga ela pra mim, né? Nossa, três, cara. Essa espada é muito boa, velho. Sai daqui, você vai matar o meu amigo, rapaz. Eita, pega. Gold Nugged. Que que é isso? É um bagulho louco aí. Tó, pega o bagulho, preguiça no chão. Ai. Da onde que ele tá atirando, que eu não tô achando? Vem, vem, vem. Vem pro meu lado. Caraca, meu. Esse fone dá um efeito muito alto de gra... De... 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 Tá, joguei. Ó, tô sem controle do tempo hoje, tá? Então... A gente começou umas nove horas, nove e pouquinho. Só que a tua webcam tá bem na frente do relógio, então eu não consigo ver. Acho que umas onze horas eu vou ver que é onze horas. É que assim, galera. Nossa, aqui se não spawn não... Cuidado! Cuidado, caramba! Oh my goodness! Ah, mas será que eles spawnam tipo em cima ou eles spawnam se a gente... Ficar quebrando assim? Então, eis a ketchup. Quatro... Muito fracos! Caraca, quanto gold nugget. Olha ali. O negócio é só sair pulando assim, ó. Vinte e um, cara. Eu já tô com vinte e um. Eu vou ir quebrando uns aqui no cantinho. Que daí eu posso... Fazer um negócio. Eu deveria ter feito uma pá, né? Ah, eu tenho ferro aqui. Ai, mas eu não tenho madeira. Não, não tenho ferro. É meu, é meu. Cadê, velho? Cadê o quê? Os bichos. Ah, eu li, cara. Lá o spawn deles é bem difícil. Deve ser raro. Spawnar aquele porquinho. Eu sou muito cantor, velho. Só que a gente não dá pra saber se... Ele dropa... Se ele spawna em cima... Ou se ele spawna... Ô, louco! O que que é isso? Vem ver. Vem ver. Nunca vi isso aqui. Lava. Não. Isso aqui. Lava? Preta? Credo. O que que é isso? Você tá vendo agora? É... É café. É café? É petróleo? Ah, é petróleo. E tem pedra aqui. Ótimo. Dá pra fazer uma pá. É petróleo, cara. Será que queima? Você tem madeira aí? Não. Então, como é que a gente vai fazer a craft table? Eu tenho graveto. Caraca, olha isso. Olha a pedra. Nossa, esse troço queima também. Ó lá, vamos ver. Ó lá. Ah, meu Deus. Cai lá, vai. Não. Eu posso ir? Não, você tá com muito item. O que que será que é isso aí? Sei lá, gente. Precisava de um balde pra ver. Vamos marcar aqui, ó. Pior. Marquei. Aê. Coloquei petróleo. Petróleo. Eu só apertei C e dei enter só. Ah, você é um preguiçoso, cara. Eu vi isso no outro episódio também. Ah, esqueci de marcar o... O portal. Ah, é verdade. Caraca, eu escrevi. Eu escrevi portal. Ai, ai, ai. Que que é isso? Sai, sai, sai. Ai, meu Deus. Tô preso ainda. Eu morrei. Nossa, quanto fogo. Tô ouvindo. É, o bagulho dos infernos aqui, rosa. Ah, mas eu não tenho picareta, nada. Eu tenho que fazer escada aqui. Nossa, velho. Corre. Nossa, vou matar esse bicho? Eu já matei um dele. Ah, mas acontece que ele tem 300 de vida e ele voa. Tem dois. E daí eu tenho invisibilidade e mortalidade e eu sou deus. Nossa, ele tá cantando. Você tá ouvindo? Era eu. Ah. Ah, eu fui aí que, tipo, eles tão, é... Nossa, eles tão verdes pra caramba, né, cara? Não, corre. Corre, corre. Que corre, cara? Você acha que eu vou correr? Não, tipo, morrer eu não vou, mas eles vão ficar ali. Não, eu vou cercar eles aqui, ó. Ó. Vou empurrar eles pra você. Ó lá, ó lá, ó lá. Aqui, aqui, aqui. E agora, seu cotoco? Nossa, cara. Eles botando fogo em tudo aqui. Ai, que caos. A gente precisa... Oh, eu não consigo acertar o... Cadê o nosso arco e flecha agora, hein? Cadê o nosso arco encantado agora? Oh, tem mais aí embaixo. Tem mais uma carambada dele aí embaixo. Oh, cadê teu primo, velho? Quero dominar ele. Ah, ruim que ele se afasta. Aê, esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Vai, vai, vai. Bate ele pra mim. Não, empurra pra cá, ô jumento. Olha isso, cara. Ele sobe que nem balão. Aí, aí, ó. Aí, desceu. Vai, vai. Empurra ele pra aí. Não, empurra ele pra parede. Aí, travou. Não, não sobe. Não. Ai. Aê. Dropou o quê? É, aquele item roxo lá, o purple blaze. Purple blaze. Cuidado pra não cair na lava aí, cara. Não. Ah, jumento. Corre, é só correr, jumenta. Ele tá te focando, eu não goiei. Foca aí, tio. Vem cá. Eita. Se ele acertasse tudo isso, era capaz de eu morrer. Ele é muito vesgo. Olha, ele parou de atacar. Ah, continuou. Ih, agora tem um ghast. Nossa, veio na minha cara. Ah, tem outra pedra ali que eu não tinha visto. Ah, eu quero... Eu queria domesticar teu primo, velho. Fecha, chama ele. Primo do pigma. Ai. O cara desistiu de te atacar. Opa, dropou uma espada de ouro teu primo aqui. Teu outro primo. Ah, vou voltar. Vamos pegar um balde pra vir no petróleo? Vamos. Olha lá, ele começou a atacar você de novo. Nossa, eu tomei uma na cara do ghast, cara. Ai. Caramba, de onde ele volta agora? Ai, tá vindo ainda. Fela da mãe. Olha lá o portal. Olha, 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 olha o portal. É bom matar ela com a minha espada de diamante que vai que dropa mais de um breguenite. Mas dropa? Aquele carinha lá dropou três. Sabe quanto que ela dropou? Um monte das pedras que a gente precisa tem no meio do caminho. Cadê você? A minha picareta. Bem-vindo. Aqui, ó. Vou pegar essa rosa. Essa rosa a gente precisa, né? Ué, mas não é a rosa que a gente tem que pegar? Ah, é a laranja. É a vermelha. Pra mim é vermelha. Ah, a rosa também pode ser. Ela faz aquela espada e também acho que faz mais coisa. Deve fazer. Então, eu vou ter que fazer um teste aqui, porque... Sei lá, né? Vai saber. Teste de quê? De sobrevivência. Cadê? Cadê o portal? Então, fala pra minha mãe que... Eu amo ela, tá bom? Adeus, caramba. Eu acredito que eu puder voar. Eu acredito que eu puder voar. Nossa. Pode pular. Não morro. Eu tô tomando dano tipo de 50 monstros aqui. Eu não tô perdendo vida. É muito mentiroso esse RPG inventório. Olha o tanto de bicho que tá me batendo aqui. Não, o engraçado é que eles dropam pedra do Nether, cara. Que que eu quero com isso? Você caga aqui no chão, você pega a pedra do Nether. Pedra do Nether. Pedra do Nether. Aí, ó. Olha o crafting table aí. Olha lá, garoto. Quem que fez? Eu. E aí? E agora? E agora? Fica aí, eu então, primos. Primos não desenvolvidos. Briga de família. Sabe o que que os Zombie Pigmas são? Eles são experimentos meus. Mal sucedidos. Eles são porcos que foram, que passaram pela mesma experiência que eu, mas eles não tiveram sucesso. E aí, quem que é teu criador que eu não tô sabendo aí? Então, vai ter a história ainda. Se quer que eu estrague tudo e compre? Eu quero que você dê spoiler. Pra mim, pelo menos, depois. Eu já dei um spoiler, já. Piggy mandei um spoiler, galera. Vamos fazer o balde, vamos fazer o balde, vamos fazer o balde. Eu sei que é tudo mentira. Você tem ferro aí? Eu tenho ferro lá. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Você foi? Não. Tem gente pedindo pra mim tirar o mod das sombras, mas eu não vou tirar. Não vou tirar. Não vou tirar. Porque eu sou legal. Eu vou fazer uma careta de diamante pra encantar ela lá. Sabia que dá pra fazer um teleporte, cara? Sabia. É com os bregueços azul. É, com o trocinho aqui do Enderman. Aqui, ó. Só a gente matar bastante Enderman. Aí, eu vou fazer um teleporte do meu quarto pro primeiro andar, que eu tenho preguiça de descer. Não, mas ele usa como se fosse... Oh, meu Deus do céu, cara. Esse cara é um joão, velho. Nossa, a mesa... Ah, não. A mesa de encantamento aqui em cima. Aí, vou voltar pra lá, hein. O teleporte é como se fosse uma arma, cara. Você pega e atira no lugar e você se teleporta pra lá. Ah, eu pensei que era outro tipo de teleporte. Ah, João. Deixa eu fazer... Ah, João. Não, eu quero 18. Não, 18, 18, 18, 18. Tô voltando pra lá, hein. Fui. 16, não. Fui. Ah, 17, tá bom. Eficiência 3, desfortuna 1, inquebrável 3. Nossa, melhor que a tua. Que bota. Eficiência 3. Imagina como que não vai quebrar a pedra do Nether. Vai ser, tipo, respiro. Você vai respirar e vai pegar. Você vai cair um monte de pedra. Se você fizer isso, você acaba cagando, cara. Fazendo tanta força assim. Tá, eu vou voltar pra lá. Ai, meu Deus. Sai? Não? Quase que eu me teleportei de volta. Tá aqui, você aqui. Vamos ver. Nossa, velho. Olha isso. Olha aqui, você aqui, ó. Você tá aqui parado, né? Ó. Eita. É tão chato. O teu. Tiki, 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 tiki. Fora que o meu tem fortuna também. Ó, o tipo de cintil. Fora. Aí me deu uma espada ainda. E o seu, o meu é tiki, 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 tiki. O meu, o teu é... Como é que a gente vai voltar pra lá, pro petróleo? Vai, seguindo o rei Minimépica. Não, a gente é mesmo. Meu Deus, você não marcou? Ai, ai, ai. Cuidado. Eu sabia que tinha lava pra ele. Calma aí, deixa que eu cuido disso. Dá licença. Eita, trator humano dos infernos. Deixa que eu cuido disso. Caraca, olha isso, cara. Caramba, bicho. Beleza. Tem uma retroescavadora humana aqui, galera. Tem lava na frente. Toma cuidado. Era lag. Toma cuidado, você vai cair na lava aí. Calma, a gente tem que tomar cuidado que a gente tá perto. Eu tenho uma retroescavadora humana aqui. Meu Deus, cara. É muito rápido essa picareta. Se eu olhar, tá inventando. Já tá full de pedra, já. Sim. Cuidado com a lava. Oh, garoto. Chegou a fortuna aqui, ó. Peguei dois. Nossa. Ai, meu Deus. Quase. Meu Deus do céu. Eu acredito que eu posso voar. Você sobe. Cara, eu não consigo. Eu não consigo quebrar um bloco, cara. Reto. É, eu não consigo quebrar um. Aí, falou. Nossa, eu perdi um coração, Caim. Eu pensei que você tinha se arrebentado inteiro aí. Eu perdi um coração na queda. Ali, ali. Ali, o petróleo. Petróleo, petróleo. Depois é eu que sou preguiçoso, né? Vou ter que fazer na escada aqui pra nós. Escada é pros fracos, cara. Sou uma... Ah, eu ouvi quedas aí. Aí. Sabe o que é isso daqui? Lava. Lava? Aí, olha aí. Ah, então é bug. Que bug do satanás que é esse? Por que é que fica preto ali? Que podre. Perdi metade da minha picareta. Tô brincando, não perdeu nada ainda. Deixa eu espirrar nesse bloco. O cara vem com uma TNT. E a pá, você fez? A pá, eu fiz. Então, vamos quebrar essas... Ai, meu FPS caiu pra 10, 4, 5. Aí. Voltou. Vamos ver se seus primos spawnou? É aqui, né, mano? Tem que subir, tem que subir. Sobe, sobe, sobe. Aqui. Meu Deus, cara. Quebra um bloco só, picareta. Tem um nenê chorando. Parece aquelas crianças que gritam com o catarro na garganta, sabe? Que é? Mal? Pra ver se... Se sai. Ó, tem mais petróleo aqui, ó. Cadê? Aqui perto da gente. Aqui tá petróleo, véi. Hã? Aqui tá petróleo também. O natural seria bugar pra um só, pelo menos. Aí, eu tenho bastante terra já, hein? Então, você vai ter um pulo. E aí, eu tinha um pulo. Expão no peak! Você vai pegar o peak! Eu vi o peak! Aquela musiquinha lá. Peak! Ela já existia ou você que fez? Sei lá. Já existia e tem copyright ainda. Sério? Se eu colocasse ela um pouco maior ali, já pegava o dizeito de direito. Que que você acha? Se não, eu colocaria mais. Se não, eu colocaria de intro, né, do canal. Eu não duvido, mas... Ah, mas de intro dava... Não, a sua intro é mais massa, velho. Isso é o fire, isso é o host. Ha, 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 ha. Roda a intro aí, DJ! And my dream is to fly over the rainbow, so... Ha, 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 ha. And my dream is to fly over the rainbow, so... Ha, 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 ha. Hihi, rodou. Mentira, não rodou nada pra mim aqui. Só pra vocês rodou. Só pra mim. Só pra vocês rodou. Isso não vale. Não tô vendo intro nenhuma. E, cara... Quando você comprou a webcam, você fazia tudo olhando pra ela? Não. Ah, não. É que você não gravava vídeo, tipo, quando não tinha webcam e depois comprou ela, né? Não. Então, eu faço olhando pra webcam, aliado, como se fosse... Ah, mas é bom, cara. Sabe por que a webcam é boa? Porque você, tipo, foca ela como se fosse uma pessoa. Ah, eu foco meu monitor como se fosse uma pessoa. Eu olho pra webcam como se ela fosse um inscrito meu. É tão engraçado essa areia que ela faz os próprios mobs ficarem lentos. Eu ganhei minha webcam. Eu não comprei. Eu comprei. Na verdade, os meus inscritos compraram pra mim. Aí... Foi meu patrão que vendeu. Você já tinha contado essa história. Mas eu ninguém sabia dos inscritos. Ninguém queria saber. Interessa. Ficou sabendo. Interessa pra você? Interessa pra você? Interessa. Morre, diabo. Morre, diabo. Falando morre, diabo, ele morreu enforcado. Ele se enforcou. Nossa, faz tempo. Faz tempo pra caramba. Faz. Vem, 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 vem. Ai, ai. Eu não consigo rebater isso daqui. Isso é ruim, cara. Que que é da onde que tá vindo? Ah, sai fora, meu. Rebati. Tafarel. Tafarel? Aí. Vamos lá, vamos matar. Lógico, eu sou muito goleiro. Não, sai daí. É meu ponto agora. É meu. Ah. Vem, vem, vem. Ele tá me focando. Agora ele tá te focando. Ele tá focando você. Ah, o Runic, ele ataca em cima lá. Vou acertar ele. Ah, ele tá... Tá focando você. Lança, lança o bagulho, mano. Ah. Aí, agora ele lança em mim. Aí, morreu. Uh. Vai morrer. Vai morrer. Ah. Vesgo. Sai, sai, sai. Ah, também ele ataca em cima. É um momento, não sabe atacar. Sai, sai. Ah, aí você fez eu errar, sua filha da mãe. É meu. Agora é, matei. Ai, ai. Ah, é o lag. Tem outro. Tem outro. Matei. Matei. Não. Matei. Ah, cara. Ela veio de mim. Matei agora. Matei. Agora eu matei. Nossa, os dois estão juntos. Nossa, eu tô com tanto calor que eu tô passando mal, velho. Calma aí que eu vou abrir a janela aqui. Aí, agora eu acerto. Agora eu acerto. Acertei. Ui, ele agachou a cheater. Ah, eu vou embora daqui. Tem outro lá pra trás. Mas tá, eu vou matar ele. Ah, não. Eu errei. Nossa, quanto dano. Ah, ele tá de cheater, cara. Eles estão se teleportando de um lado pro outro. Nossa, quanto dano. Ah, corre. 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 O portal tá aqui perto. Não, eu tô pegando. Nossa, tem outro, cara. Tem três aqui, cara. Fazer um acertar o outro, tá ligado? Corre. 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 Tá bom, calma. Corre. 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 Matei com espada. Matei na espada. Corre. 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 Eu quero voltar pro mundo normal. Estou a 70 Estou a 70 agora Estou a 60 e 60 Estou a 50 Estou num buraco gigante É, vou ter que pular, tomara que eu não morra Nossa, quanta ovelha marrom Cadê as brancas daqui do meio, velho? Ué, cara, eu transformei tudo em marrom Depois que tira a lana Volta a branca ou não? Não Por que você quer lã branca? E se a gente precisar de lã branca? Cara, tem 3 pets de lã branca No baú Ah, Wilson Cadê o Beethoven, velho? O Beethoven sumiu O Beethoven está fazendo suas canções lá As canções não eram toques? Não são canções também? Não Não? A canção que eu saiba é a mossa E não dá pra cantar na música? Canção de lã branca Não Não? Não dá pra cantar? Na música do Beethoven? Não Não? Não Duvido Procura lá Deve ter até funk do Beethoven Pior Pior Não dá pra cantar no teu Então é um dia no meu Então é um dia no meu e um dia no teu Tá Ah não, um dia no teu Então, quer falar alguma coisa? Quero falar pro pessoal É... Pedir pro Caroma ler o canal O fórum Eu li Ele lê toda terça É o dia de gravar Não é É que eu tenho a semana inteira pra ver É que eu tenho a semana inteira e eu fui responsávelzão porque eu tava correndo É passando esse negócio do concurso eu já vou ficar melhor Quer falar mais alguma coisa? Queria... E parar de me bater Queria... Sei lá, o que eu tenho pra falar? Sei lá, não achei nada Só agradecer Dá pro pessoal dar dislike no vídeo Tô brincando Não Isso tá falando Fala isso não Pessoal, dá dicas aí pra gente Porque esse mod a gente vai terminar ele no Survival Sem usar cheat nenhum Ele é complexo Muito complexo Então se alguém tiver dicas de Tirando a parte do Mistério Clock Que a gente já sabe tudo Eu, pelo menos, sei tudo Já sei como é que faz Eu fiz o mapeamento Tudo Quem tem eu no Facebook já viu lá Eu até tirei uma foto Agora eu tô falando dos outros mundos Tô pegando Trigo Porque eu sou muito colhedor Eu tô fazendo O altar da lava Nossa, acabou meu espaço Que eu não posso pegar mais O altar da lava Bom, eu vou agradecer a vocês que acompanharam até o fim Porque não é fácil aturar dois manelão É assim É assim Ah, é assim Pior Bom Se vocês tiverem dicas Comentários Comentários existem Leis É Que vai ajudar Não são proibidos a comentar Pelo menos Se o comentário não for idiota É Aí eu nem vou responder Tem um pessoal que fica bravo Porque você responde com É que eu respondo com ignorância Alguns comentários Mas, cara Não tem como você responder amigavelmente Alguns comentários Eles são muito idiotas Alguns comentários Não os inscritos, tá? Não Não Os inscritos são inteligentes E lindos Gostosos Sexos Muitos lindos Os inscritos são muitos lindos Cadê você? Eu tô pegando o Lã Que eu tenho que fazer a minha Tem que fazer a minha armadura Eu acho que eu vou terminar a minha armadura antes da sua Meu Deus Eu não tenho espaço pra nada aqui, cara Alguém conhece essa música Que eu tava cantando Em formato de Lã Eu acho que era Skank Mas Nego é Faz tanto tempo Eu me lembro Você gritava comigo Eu não gosto desse Skank Dizia que Não sei que Ai, cai Bom Vamos ficando por aqui Obrigado Galera Gostei Please Clique em gostei Eu peço Porque Meu Ó 11 mil inscritos Uma média de 5 mil views Por vídeo Que são os ativos Galera Vamos clicar aí Gostei Galera Clica em gostei Gostei Vamos deixar o vídeo do Karoma E do Pigman Na página inicial Vai falar assim Venom Olha Esses dois garotos de qualidade Venom Difícil Difícil Venom Olha Seus inscritos Têm talento Ele vai olhar e falar Que bom A gente tem começado De baixo Não pode Já Venom Tem que focar Alguns decrais Pra baixo Acho que uns Quinze andares Pra baixo Acho que o Venom Tá na Na cobertura Vamos começar Pelo Terrio É Não Terrio a gente já passou Já É Terrio a gente já passou Terrio tá o que? Zero inscritos Terrio acho que Quando você cria o canal O subsolo Eu acho que Quando você é Hater Pulei em cima Ai Matou Não acredito Que matou 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 Nossa Olha As ovelhas Já tão tudo Com lã de novo É lógico Elas comem grama Tio Tão Mas Muito rápido Vocês comem demais Olha O Pigman é muito tesoureiro Vem aqui Vou cortar o cabelo Vai Vou cortar o cabelo Ficar igual eu Vai Mas tira o capacete Né cara Tá É Resolvi Voltei com o dinheiro aqui Né Que a gente conversou Sim Eu cobro né Claro Já fiz aqui Até meu salãozinho Pra ele não se sentir muito Cabeleireiro Pigman Extreme Dois Gold Nuggets Ah é Nossa Eu escrevi errado essa placa Porque O certo é Cabeleireiro Seu animal Bom Vai Vamos cortar o cabelo Como que você vai querer Você vai querer Eu quero o seguinte Eu quero que você corta Ó Passa a máquina 2 Nos lados E atrás E em cima Você deixa A máquina 3 Ah Tudo bem Em um estilo assim Meio desfiado Pra mim Fazer um topetezinho Com um meio moicano Minusão da vida Ah Tá bom então Entendi Então vai Não 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 Mas não Não se mexe tanto Senão fica errado Ai meu Deus Não se mexe Tá Tô parado Véi Fígaro 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 Bom já terminou? Sim sim Já está pronto Você quer que eu te mostre um espelho? Eu vou Eu consigo me ver Meus poderes de mágica Eu te dou um espelho Ah Meu Deus Que isso? O que? O que? Eu tô careca agora Você estragou meu headset Não Meu clima Mas você não pediu pra cortar bastante Passar dois a zero? É você que pediu a zero Ah Meu cabelo Cadê meus gold nuggets? Que gold nuggets no satanás Vai trabalhar Eu quero meu dinheiro Vai fazer curso Vai aprender A cortar o cabelo Mas você queria o que? Eu mãe Você tá tendo tesoura É Eu deveria ter desconfiado Que você ia fazer isso Cara Porque toda vez que você corta as ovelhas Você deixa ela toda pelada ali Com um monte de fio ainda Essa tesoura não tá muito bem afiada Eu tenho que encantar ela Ah Mas a minha espada é afiada Ela tem afiada Ela é afiada E tá jovem Minha espada é afiada Eita pega Por que que você me matou? Pra mostrar como a minha espada Pelo menos é afiada Atrás de você Nossa Tá vindo de mua Que legal que é muito chique Caraca Será que a gente vai conseguir invocar o Inter nesse troço? Eu não sei Só Eu acho que são três cabeças A gente precisa de três Então tá pronto Tá Você gostou do teu corte? Ah pode ser o ferro Eu aceito Vou fazer um desconto pra você Pode ser Ah você pagou Obrigado Volte sempre Volte sempre Jamais Nunca mais Bom A gente vai ficando por aqui galera Né Pelo menos o capacete Sai Um maluco Em cima de mim Pelo menos o capacete Consegue tampar Essa vergonha Essa vergonha Ah ficou bonitinho Essa vergonha Que o Pigma fez comigo Mentira Ficou bonito Olha aí galera Fala aí nesse comentário Ficou Não ficou sexy Ele ficou com a cara do Xuxa Do Xuxa Mergulhador Não Ele tá parecendo o Taz Acabou Não Ele ficou meio que o meu estilo É que eu me inspirei em mim Tá ligado Você é porco Eu me inspirei Ficou parecido Agora somos irmãos Vem Vem aqui do meu lado Não 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 somos irmãos Olha aqui Vem Vem aqui Vem aqui Meu poiquinho Meu poiquinho Meu poiquinho Meu poiquinho Caramba Ficou também Ai Coi Bom galera A gente vai ficando por aqui Tira o capacete Pra você ficar igual eu Aí ó Agora somos sexos Só faltou óculos Só É É Mas você tem headset Eu não É Bom Então tá galera Um abraço E Dê like E até mais Fui Tchau Tchau Tchau